Oi gente, aqui é a Ana e o vídeo de hoje é uma resenha do livro mais glorioso da face da terra Também conhecido como Dama da Meia Noite da Cassandra Clare Dama da Meia Noite é o primeiro livro da série nova da Cassandra Clare que chama Os Artifícios das Trevas, quase eu falei outro nome, mas não tem problema E uma coisa muito boa desse livro é que ele é totalmente independente das outras séries Então se você leu Instrumentos Mortais ou Pés Infernais ou não Não vai importar porque ele por si só já tem o suficiente de conteúdo Mas é muito bom saber dos outros livros, mas você pode ler esse livro sem ter ele dos outros, super normal O livro se passa 5 anos depois do final de Cidade do Fogo Celestial E se passa em Los Angeles e conta a história da Emma Carstairs e do Jules Julian Blackthorne E eles são para a batalha A Emma, ela perdeu os pais nessa guerra que teve em Cidade do Fogo Celestial, na Guerra Maligna, se não me engano que eles chamaram Ah, tem tudo bem Só que ela não acredita que eles foram mortos pelo Sebastian Ela acredita que alguma coisa aconteceu ali que não faz sentido E aí, quando começa a acontecer um monte de assassinato e que os corpos encontrados têm as mesmas marcas dos corpos dos pais da Emma Ela fica toda foita, ela fala Não, eu tenho que saber o que aconteceu porque isso tá interligado, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui E é um mistério glorioso, tá? É tipo, nossa Cassandra Clare é minha autora favorita ever E esse livro só firmou a coisa toda, sabe? A escrita é boa, os personagens são maravilhosos E esse livro, ele tem muito controle Muita história, muita treta, muita cena maravilhosa E nossa, não tem cena ruim nesse livro, não tem Ele é totalmente perfeito A história foi muito bem feita, muito bem desenvolvida, muito tudo Sério, é maravilhosa essa série Eu quero muito, muito o segundo livro Eu nem sei como é que vai chamar o segundo livro ainda, mas eu vou pesquisar Mas eu preciso da continuação porque, cara Se você leu Instrumentos Mortais e você terminou a série Você percebe que 5 anos depois, isso quer dizer, os personagens dessa série de Instrumentos Mortais Estão com seus 24 e 25 anos E quando eu me toquei disso, eu fiquei sem chão Porque eu não tava preparada pra tanto tapa na cara Esse livro, ele é maravilhoso Ele é perfeito Vocês não tem noção de como ele é maravilhoso Eu li ele em menos de um dia Pra vocês terem uma noção do nossa, né? Em um dia no máximo eu li ele De tão perfeito que tava E o mais doido é que a gente começa a aprender um pouco mais sobre as leis E uma frase que é muito citada aqui É, a lei é dura, mas é a lei E a gente descobre uma coisa Uma das leis mais antigas Do Shadow World, sabe? E quando você descobre, você fica Meu Deus E tem muita, muita, muita treta Muita Você não consegue confiar em ninguém E tem, nossa, cara Tanta cena maravilhosa O livro inteiro é uma grande cena maravilhosa E esse livro, ele é tão bom E ele é em terceira pessoa E todo mundo que conhece, que acompanha o canal sabe Que eu odeio terceira pessoa Mas a Cassandra Clare é uma das poucas autoras que eu realmente amo a terceira pessoa dela Porque ela não foca só em um personagem só, sabe? Ela foca em vários Então você sabe o que todo mundo tá pensando, entendeu? Então esse livro também entrou nos favoritos do ano Com certeza, né? É porque, cara, olha, deu um foco nessa capa Eu tô usando uma blusa Era a única blusa que eu tinha dessa cor E sim, eu não mais de furo Porque ela é muito fina Mas é só porque combinou com essa capa Porque, cara Melhor capa Se eu recomendo esse livro Duh Não é o que eu recomendo? Gente, você não tem noção de como esse livro é maravilhoso Só quem leu sabe o que eu tô querendo dizer Falando nisso Se você leu Continua assistindo Porque aí eu vou dizer o que eu achei com spoilers E eu vou poder surtar muito mais Porque eu tô me contendo muito aqui, tá? Então é isso Pra você que vai ficar por aqui Me diz se você vai ler ou não esse livro Glorioso, perfeito, maravilhoso Se você vai ficar por aqui Me beija você Fica com Deus E até a próxima Fiquei com batom no meu dedo Jules e Emma Meu Deus Eu fiquei pasma Com todas as freaking cenas Que apareciam os dois Todas as cenas que eles estavam Eu morria Eternidades Porque, meu Deus Melhor casal Cara Muita sofrência eles dois Muita, muita, muita sofrência Quando eles se pegaram Meu Deus Todas as vezes que eles se pegaram Que cenas maravilhosas Eu amo o Jules Amo ele É um casal maravilhoso Eu quero muito que eles fiquem juntos Como? Não sei Não sei Não sei como Mas tem que ficar junto E eu relacionei demais O final desse livro Quer dizer A Emma terminando com o Jules Por causa da maldição e tal E eu relacionei muito com Peças Infernais Porque se você leu Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer Porque é isso aí Não vou falar mais Porque quem não leu Vai pegar spoiler Então vou ficar quietinha Os personagens de Instrumentos Mortais Peças Infernais E todas as cenas em que ele apareceram Eu fiquei muito chorosa Cara, eu não percebi o tanto de saudade que eu tava desses personagens Sério Amo demais O problema é que a Clary No meu ver do livro Ela é maravilhosa Só que eu acho que a Clary da série Infectou um pouco assim A Clary do livro Que eu tinha na cabeça, sabe? E agora eu não gosto muito da Clary Mas eu amo a Clary dos livros Eu tô tentando amar ela de novo Eu preciso ler só pra voltar a amar ela Cara O Simon e a Isabel Casando, cara Eles tão casando A Izzy e o Simon estão Casando Eu não tava pronta Eu realmente não tava pronta Cara, o Magnus e o Alec E os dois filhinhos dele Meu Deus Meu Deus Não sei lidar Não sei Foi tão bom Foi tão maravilhoso Ver esses personagens de novo Que eu fiquei tão Nossa Melhor Melhor livro Eu amei esse livro Vocês não tem noção Jessa Jen e Tessa Gente, eu amo eles dois Eles não apareceram muito Mas eu amo aquele casal E pra fechar Acho que com chave de ouro As invasões de outras sagas Nesse livro Que eu amei Horrores Jace e Clary Aquela cena extra Em que ele tá Meditado em casamento Eu tô gritando Por dentro, tá? Eu tô fazendo o maior Maior carnaval Por dentro de mim Assim Porque tá Tá difícil Uma coisa Que eu não tava esperando Eu não fazia ideia Eu realmente não esperava São duas coisas Um O Kit Sendo um Hirondale 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 Essa Por essa eu não esperava Foi tipo Um soco na minha cara Foi Me joguei no chão Nessa cena Porque Foi a maior surpresa Desse livro Eu fiquei tipo What? E a segunda Foi O Feiticeiro Malcom Ser a causa Do negócio todo Eu suspeitei De cada alma Viva Naquele livro Menos dele Ele parecia O ser mais inofensivo Da Terra Mas ele não era Não é mesmo? Fiquei surpresa Das fadas Terem sido banidas Se bem que elas Apoiaram o Sebastian Então tá de boa Então tá bom Fadas Eu fiquei com muita pena Deles Mas fazer o que? Eles fizeram coisa mal Não pode Gente, a Cristina Adorei essa personagem Ela é muito genial Muito genial E o Diego Perfeito A volta do Mark Resumindo em poucas palavras Foi muito intensa E muito Frágil Sabe? Porque Se você leu Você não entende Ele nem sabia Que o tempo Tinha passado tão rápido E Cara Foi muita dor As cenas em que Ele não sabia Onde ele tava E que ele ficava com raiva E que ele não reconhecia Os irmãos dele Eu fiquei com muita peninha Gente, falando em irmãos O Jules, cara O Jules eu fiquei com pena Dele a maior parte do livro Porque Cara Ele virou pai Pros irmãos dele Sabe? E eu achei isso muito triste Tipo A situação inteira Sabe? Ele carregar esse peso Todo nas costas É demais Pra uma pessoa De 17 anos É muito Carregar uma família Inteira nas costas É muito difícil Principalmente depois Que você descobre Que o tio dele Lá tá doido Da cabeça Ou seja Jules partiu Meu coração Um zilhão de vezes Nesse livro Eu falo nesse filme Sonho Sério Só resumindo Eu amo demais o Jules Amo demais Gente, a Emma É a melhor personagem Eu amo a Emma Ela é genial Só que Às vezes ela é muito Protetora demais Sabe? É tipo Quando ela fala pro Jules Que ela não pode ficar com ele Ela não conta a razão Ela não conta por causa Da maldição Ela não fala nada Ela só termina com ele Eu fiquei chateadinha Com ela com isso Porque cara Se você tá preocupado Com uma coisa Você tem que compartilhar Principalmente se ele é O seu parabatai Então você fala Olha Jules Não podemos ficar juntos Porque tem uma maldição De parabatai Que se a gente Começa a se amar A gente fica muito mais forte E depois enlouquece Só pra terminar Pra fechar esse book talk Com chave de ouro Eu preciso falar do epílogo O epílogo Aquela coisa Tem um parágrafo Mas ele abala Todas as estruturas Ele me deixou De queixo caído Porque tipo Você tinha que ter sangue Blackthorn Pra poder reviver A Annabelle E eu fiquei tipo Tá porque Agora ela tá viva Ela acordou no túmulo dela lá Como lidar com isso? Não tô sabendo Resumindo Quero continuação pra ontem Por favor Cassandra Clare Escreva mais rápido Desses livros Porque eu quero Lê-los agora Então é isso gente Se você gostou do vídeo Dá um like Se você gostou do livro Ou não também Seria uma coisa muito estranha Se não gostasse desse livro Mas me conta o que você gostou desse livro Porque é só eu que li esse livro aqui Então né Tô nessa Ou seja Se você gostou do vídeo Dá um like Se não é Se inscreva aqui embaixo Seja muito bem-vindo Então Ai Vocês ouviram isso? Então é isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima